Energia. Estratégia para empresas e instituições. Eu sou Rafael Herzberg, consultor para assuntos de energia. Sou consultor autônomo desde o início de 2018. Fui sócio-confundador da Interact, consultoria Energia, de 1992 a 2017. Em 1987, presidente da Eutec, uma das líderes de fabricação de material elétrico no Brasil, de 1987 a 1992, onde comecei a minha carreira como engenheiro eletrotécnico recém-formado em 1976. Ganhei prêmios da Fiesp e da PowerGen nos Estados Unidos. Tenho diversas apresentações realizadas no Brasil e nos Estados Unidos. A agenda dessa apresentação incluirá os cenários da oferta, demanda e preços de energia elétrica, os riscos envolvidos e a sua mitigação, contratação de energias e gestão de portfólios. O custo marginal de operações do sistema elétrico publicado pelo Operador Nacional do Sistema é apresentado nesse gráfico e refere-se aos últimos 10 anos. Praticamente, existem dois momentos. O primeiro, de 2008 a 2012, e o segundo, de 2012 até aqui. No primeiro momento, a linha tracejada verde indica uma média de custos baixa e a linha amarela mostra que as variações foram muito bem comportadas. Na sequência, a linha vermelha pontilhada mostra uma média muito aumentada e a linha amarela indica uma grande volatilidade dos custos. Quais as razões para que o custo e a volatilidade tenham aumentado tanto nesses últimos anos? São três considerações importantes. A primeira é que os reservatórios das nossas hidroelétricas são pequenos para controlar a grande variação de chuvas que nós temos enfrentado nesses últimos anos. Mas, principalmente, as chuvas têm sido menos abundantes. E, por conta disso, o Operador Nacional do Sistema é obrigado a realizar o despacho mais intenso de usinas térmicas, que são muito mais caras do que as hidráulicas. Qual o cenário de custos futuros em relação a riscos e certezas? Em relação aos riscos, há que sempre se considerar a questão das chuvas nas cabeceiras das bacias que alimentam as nossas hidroelétricas. Qual é a atividade econômica que se pode prever para o futuro no Brasil? E qual o consumo de energia associado? E, do lado das certezas, são três aspectos mais relevantes. O primeiro é que os reservatórios das nossas hidroelétricas continuarão pequenas, pelo simples fato de que não há construção em andamento para aumentar essa capacidade. A segunda certeza é que o aumento da participação das fontes térmicas irá aumentar os custos da nossa matriz energética, assim como aumentará o custo por conta das fontes intermitentes, como a solar e a eólica. E outra certeza muito relevante é com relação à inadimplência que sistematicamente permeia o nosso setor elétrico brasileiro e a judicialização associada. Todos esses três itens acarretam aumentos de custos futuros. O custo de amortização do investimento em novas usinas de geração a serem construídas é o fator mais relevante na composição de custos da energia elétrica a ser disponibilizado no futuro. E aqui esse slide foi construído para refletir as diferenças que podem existir entre empreendedores com diferentes percepções sobre juros que devem ser embutidos nas planilhas de cálculo. Então, um investidor que acredita muito no Brasil e que se sente seguro com as condições reinantes vai incluir na sua planilha, por exemplo, 1% de juros ao mês para calcular a amortização mensal, que seria de R$ 264,00 por MWh. Já um investidor muito mais preocupado com os riscos do país pode, por exemplo, embutir 2% ao mês de juros e o custo da amortização associado seria de R$ 484,00 por MWh. Então, a diferença entre custos de amortização é muito relevante conforme os riscos que são embutidos ou não nos custos das planilhas. Agora, vamos analisar qual é o custo do gás natural que movimentam as nossas usinas térmicas. A tarifa oferecida em geral para produção de energia elétrica em grandes volumes é da ordem de R$ 1,00 por M³, que vale a R$ 100,00 por MWh. Mas como a usina térmica, a ciclo combinado, das mais modernas que existem tem um rendimento de 50%, significa que o gás natural referido à energia entregue pela usina, custa R$ 200,00 por MWh. Como as usinas térmicas têm uma participação de 20% na matriz, equivale a dizer que há um aumento de custo na energia para o país da ordem de R$ 40,00 por MWh. O preço que eu chamo técnico em R$ 1,00 por MWh, ele é o resultado da soma do custo de amortização dos novos empreendimentos de geração com o custo do combustível apresentado na planilha anterior. Então, conforme a taxa de juros embutida nas planilhas, chega-se a esse custo, por exemplo, se embutir 1% de juros ao mês, o preço técnico futuro é de R$ 304,00 por MWh, e se for 2% ao mês, chega-se em R$ 524,00 por MWh. Como esse preço técnico futuro que eu acabei de mencionar se compara com a tarifa atual, por exemplo, publicada pela Eletropaulo? Então, nós temos uma tarifa de energia ponderada entre ponta e fora de ponta para um cliente corporativo de R$ 270,00 por MWh, mais a tarifa de fio, que é chamada de TUS de energia, de R$ 57,00 por MWh, quer dizer que o total percebido pelo cliente para a componente que é cobrada por MWh, é de R$ 327,00 por MWh. A tarifa equivalente da Eletropaulo, que acabamos de descobrir, de R$ 327,00 por MWh, como que ela se compara com esse preço técnico futuro que eu estou criando nesse slide? Esse preço está justamente entre 1% e 1,2%. Então, quem tem uma expectativa de que essa taxa de juros reflita de forma consistente os riscos percebidos no país, não deve esperar nenhum aumento do preço da energia elétrica. Mas, para quem acha mais prudente embutir uma taxa substancialmente maior, como, por exemplo, 1,4%, 1,6% ou 1,8% ao mês, vai descobrir que o preço futuro é substancialmente superior às tarifas atualmente concedidas para a Eletropaulo, por exemplo. Equivale a dizer com realismo que se houver uma percepção de que a taxa de juros embutida deve ser de, por exemplo, 1,6% ao mês, então o preço futuro da energia seria 32% acima da referência atual das tarifas praticadas pela Eletropaulo e concedidas pela ANEL. A recomendação que eu faço é criar uma escala de preços de energia. O primeiro aspecto é listar as fontes de energia que são passíveis de consumo em cada unidade considerada. Então, isso pode ser gás natural, GLP, biomassas, geração solar, enfim, todas as que precisam participar da lista. O segundo é descobrir quais são as oportunidades de aumento da eficiência energética, especialmente fazer retrofit, ou seja, substituição de equipamentos antigos por mais modernos e eficientes do ponto de vista energético. Pode ser, por exemplo, na iluminação, no acionamento de motores, no isolamento térmico, e a lista vai longe. E o terceiro, que está muito em moda hoje em dia, é considerar oportunidades de geração local. E aí, eu me refiro, por exemplo, energia solar, energia à base de grupos geradores movidos a diesel ou a gás natural, e assim vai. Uma das questões mais importantes para quem tem a incumbência de fazer decisões acerca de contratação de energia e de soluções na área de energia é como lançar o olhar para esse assunto. Existem duas maneiras. A clássica no Brasil é a de se olhar pelo espelho retrovisor, ou seja, estabelecer como referência as tarifas e preços vigentes para comparar alternativas para contratação futura. E a segunda possibilidade é olhar o futuro, considerando as variáveis que representam melhor o cenário que cada um deseja apostar. Nestes cenários, como então fazer uma boa decisão? A minha recomendação é seguir um processo estruturado. que envolve três etapas. A primeira é estabelecimento de premissas com as quais os projetos e as decisões precisam estar perfeitamente alinhadas. A segunda é desenhar soluções que apresentem resultados conforme as premissas estabelecidas. e depois formar uma decisão por comparação entre as soluções modeladas, comparando-as com relação às vantagens, desvantagens e riscos associados. As estratégias para cada caso em questão acabam sendo muito dependentes de pelo menos quatro temas principais. O horizonte das soluções. Há empresas e instituições que demandam resultados em curtíssimo prazo, por exemplo, um ano. Outras que se enxergam em longo prazo e permitem um horizonte de cinco ou dez anos. Qual é a taxa interna de retorno exigida para os investimentos? Então, existem empresas e instituições que pedem oito por cento e outros que podem pedir trinta por cento. E isso faz uma diferença enorme nas soluções que acabam sendo viáveis ou não. O terceiro aspecto muito importante nos dias de hoje no Brasil é como essas soluções se enquadram paralelamente com a gestão de riscos corporativo, que normalmente faz parte das decisões entabuladas e que envolvem investimentos. E, finalmente, e também não menos importante, é a fórmula que cada um deseja de viabilizar os projetos. Ele prefere contratar commodities, como energia, por exemplo, ou contratar ativos, como os equipamentos e as soluções físicas per si. Então, a combinação desses quatro fatores seguramente definem soluções muito particulares para cada caso. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo e aqui ficam as minhas informações de contato. Estou à inteira disposição.